É que as pessoas se respeitem mais e também respeitem e protejam os animais. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais igualdade social. Justo e longe de qualquer tipo de preconceito. Menos corrupção e menos violência. Mais igualitário e que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. E racismo. Um Brasil que respeite a escolha de gênero e que principalmente preserve a natureza. Eu quero que as pessoas tenham muita saúde, fé e alegria. Onde a mulher pode viver e se expressar livremente sem ter nenhum medo. Muita saúde, paz e amor. Que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Um Brasil com mais amor, com mais respeito, com mais igualdade. Um Brasil com mais empatia. Paz, harmonia e que as pessoas parem de jogar lixo no chão. Que cuidem bem dos animais. E que o Brasil seja bem lindo, com bastante matas e sejam bem felizes. Onde as pessoas tenham consciência de suas atitudes. Segurança e educação. Paz, amor e Deus no coração de todos. Viva o nosso Brasil. É um Brasil mais humano e mais consciente. É mais paz e harmonia entre as pessoas. Respeite com a natureza. Um país com menos violência. Mais paz, mais amor, mais compreensão e mais convivência em comunidade. As pessoas não jogassem mais lixo, não poluíram os rios, não gastam muita água. Onde os jovens tenham mais oportunidades e os idosos sejam mais respeitados. Paz, harmonia e que cada ano o Brasil consiga crescer mais. Socialmente justo, ambientalmente sustentável e politicamente ético. Um país mais igualitário e seguro. Que as pessoas ajudem umas às outras sem esperar algo em troca. Que as pessoas parem de pensar em si mesmas, pensem mais umas nas outras para o bem coletivo. Onde todas as formas de vida sejam respeitadas. Sem corrupção, sem violência e mais igualdade. Parem de desmatar as árvores. Não judeiam dos animais. E que não poluam mais o nosso meio ambiente. Paz e harmonia. Mais justo, que tenha saúde, educação e cultura de qualidade. E que as pessoas tenham mais amor umas pelas outras. É um país com mais escolas de qualidade, mais hospitais e mais segurança. E que as pessoas tenham mais escolas de qualidade.